fazer isso aqui no miolo e batidinha batidinha porque parecia com aquelas sementes do girassol tá bom eu venho aqui também com batidinha tô com aquele mesmo pincel para que fique parecendo batendo para ficar aquilo fofo né como se fosse sementes de girassol vou circulando deixo perto aqui na linha vou deixando mais grossinho né ó dando umas batidinhas mais cheia e depois quando eu vou puxando para dentro eu vou dando umas batidinhas né aqui ó já vai acabando a tinta aí eu vou batendo vai ficando mais leve